Existe uma palavra que tem sido, através dos séculos, uma fonte de fé e devoção, de inspiração e paz de espírito. Ela vem trazendo conforto e esperança ao número incalculável de homens e mulheres ao longo dos anos. Leia a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, o maior best-seller do mundo. A Bíblia Sagrada, o livro dos livros, o maior best-seller do mundo.